Olha, o entregador por aplicativo, Leonardo Neto, 47 anos, ficou gravemente ferido em um acidente da BR-343, Zona Sudeste de Teresina. Ele teria tentado fazer uma ultrapassagem pelo acostamento, é perigoso, né? Perigoso. Não dá certo. Às vezes a gente pensa que o bom é bom, mas não é não, é ruim. Às vezes a gente pensa que o certo é esse lado, mas não é não, é errado, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção. O Chico Filho esteve no local para trazer mais informações. Mais um acidente aí na capital Teresina. Chico Filho, decola, Chico! Decola, Chico Filho! Mais um acidente envolvendo moto e caminhão de grande porte. Foi registrado na BR-343, no trecho próximo ao antigo terminal de petróleo. Desta vez, a vítima foi o entregador por aplicativo Leonardo Neto, de 47 anos de idade. Ele pilotava esta moto e se envolveu no acidente com esta carreta. Leonardo foi levado para o HUT com graves lesões na perna esquerda, principalmente no pé. Seu cândido é sogro da vítima e ficou no local acompanhando todo o procedimento feito pela Polícia Rodoviária Federal. Tinha que deixar minha filha na universidade. A filha do senhor, a esposa dele? É. E ele trabalha de que, o seu gênero? Não, atualmente ele está desempregado, está trabalhando de moto. E aí, infelizmente, sofreu esse acidente? É, infelizmente. De acordo com o que foi levantado pela Polícia Rodoviária Federal, aqui no local do acidente, o Leonardo trafegava na motocicleta, vindo do viaduto do Mercado do Peixe, sentido ao cruzamento que fica na entrada do conjunto de seu arco-verde. Ele teria tentado fazer uma ultrapassagem pela direita. Uma carreta estava na frente dele. No momento em que o Leonardo tentou ultrapassar o caminhão pela direita, ele acabou perdendo o equilíbrio exatamente nesta lombada. Ele caiu com a perna para baixo dos pneus da carreta. Felizmente, ele machucou a perna. Mas, há duas semanas, um outro jovem, também pilotando uma motocicleta, tentou fazer a mesma manobra, ultrapassando uma carreta a pelo menos 60 metros aqui deste local, do outro lado da pista. O outro acidente, que aconteceu dias atrás, a vítima não teve a mesma sorte e morreu aqui mesmo no local. Nós já vislumbramos a questão de uma possível ultrapassagem pelo acostamento. Passagem do motociclista pelo acostamento. Chegou a se desequilibrar e, possivelmente, foi a causa do acidente. Mas a gente ainda precisa coletar mais dados para concluir o laudo. Agora, a polícia tem informações em relação? A vítima foi para o hospital, por exemplo? Sim, a vítima foi socorrida entre o Somu e levada ao HUT. O motorista da carreta ficou no local para prestar todo o esclarecimento para a PRF. Ele também passou por procedimentos ainda no local do acidente. Após isso, ele foi liberado. De forma rápida e já indo embora, o motorista falou para a nossa reportagem que apenas ouviu um barulho e logo parou seguindo as orientações da empresa, dona do caminhão, onde ele trabalha. A nossa equipe ficou no local gravando esta reportagem por pelo menos 20 minutos. E durante este tempo, as lentes do repórter cinematográfico Márcio Corrêa flagraram vários motociclistas arriscando a própria vida, usando o acostamento para fazer ultrapassagem pela direita. Este aqui, por exemplo, faz pelo menos três infrações. Ele ultrapassa pela direita, o capacete não está de forma adequada na cabeça e ainda mexe no celular ao mesmo tempo em que pilota a moto. Para a Polícia Rodoviária Federal, o fato da ultrapassagem pela direita já é considerada uma infração grave. Essa ultrapassagem pelo acostamento é uma infração gravíssima e que pode causar vários acidentes como esse. Principalmente por questão do que não tem um espaço suficiente para circular o veículo. Motocicleta não tem esse equilíbrio. E com certeza, se qualquer situação de perigo, ele não vai ter para onde sair. Então, o que a gente aconselha é que não faça esse tipo de ultrapassagem, hipótese alguma.